E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é quem é isso, fala é o Pedro, dono do canal Pura Lossagia. Estamos aqui para mais um vídeo de informação diária e que vai agradar muito de vocês. Pois bem, após o sucesso da Tomb Raider Trilogy Remastered, feita pela Asp, que eu mesmo pude trazer para vocês aqui o número 1 e o número 12 até então, agora a Asp resolveu fazer remasterizações de outra coletana, de outro, mais três jogos da série clássica Tomb Raider. Vocês sabem que Tomb Raider é repleto de jogos clássicos, da primeira geração, da segunda geração que é o PS2, da terceira que é o PS3 e a quarta geração que é o PS4. Agora uma nova coletânea aí. Após a Asp ter remasterizado o primeiro, o segundo e o terceiro, agora chegou a vez dela remasterizar o quarto, o quinto e o sexto. Já tem data de estreia. Essa coletânea conterá os títulos como The Last Revelation, sim. Também teremos o quinto M, The Chronicles e The Angel of Darkness, também terá. Angel of Darkness era um jogo já de Playstation 2, o primeiro da segunda geração do Tomb Raider, mas também foi remasterizado e é um trabalho que a Asp demonstrou que ela é capaz devido ao sucesso da primeira coletânea, está aí a segunda coletânea. A segunda coletânea será lançada aí no mercado ano que vem. Início do ano que vem te preciso em 14 de fevereiro de 2025 para atuais gerações de console, que vai incluir também Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Zero. Stunny também vai ter o portátil do Nintendo Switch, que também vai receber uma atualizaçãozinha, um porte para ele aí. E vai trazer a mesma mecânica, principalmente gráficos remasterizados com novas modelagens, novos contornos, com cenários reconstruídos, efeito de iluminação, sombra, tudo corrigido, controle adaptado, estará presente o modo foto. Os gráficos podem ser alternados também, vai ter tanto o antigo quanto o novo. E vocês, gostaram da informação? Ou vamos pegar os seus? Deixe aqui nos comentários qual é o hype de vocês diante desses clássicos que viram aí. Mais três clássicos. Bom, o preço vai estar aí na medida padrão, assistindo para todos os públicos, vai estar no valor de R$89,00, a segunda coletânea feita pela Asp, da remasterização dessa segunda trilogia, que conterá o capítulo 4, 5 e o 6 da série do Umbrider clássico. Até o próximo vídeo do Pura Nossa Gira.